Muita muito com essa desconstrução, assim, eu acho. Você não acha, eu acho que você, no que você posta, você já não tem uma preocupação com isso, com não ser igual? Por exemplo, no seu figurino, nas roupas que você usa. É lindo hoje, fala. Não, tá tudo lindo, mas tô dizendo assim, você tem, me parece que você tem uma preocupação de ser muito, assim, autoral no que você usa. Mas sempre foi assim, porque você tem só 22 anos. Não teve uma hora que ficava grilado das pessoas comentarem? Isso parte muito da minha música. Minha música sempre foi autoral desde, assim, do início, da primeira, desde antes de eu começar a lançar minhas músicas. Eu já escrevia e sempre tive autoria muito grande na minha obra. E eu tenho cada vez mais tido vontade de me expressar. Eu acho que o papel do artista no nosso mundo é se expressar e comunicar algo sempre. Em tudo que a gente faz, é legal a gente comunicar algo, assim. Acho que esse é o nosso papel. E o meu papel, ultimamente, tem sido muito desse de poder usar o que eu quiser, poder me sentir, ser e existir da forma que eu quiser, que eu estiver me sentindo bem no dia. Se hoje eu tô afim de usar calça caindo, a cueca toda pra fora, ok? Se amanhã eu tiver afim de usar sutiã, ok? Se hoje eu tiver com o cabelo assim, se amanhã eu tiver com o cabelo raspado, ok? Que a gente possa ser e se expressar dessa forma. E isso muito traz essa expressão de liberdade, da gente poder ser, existir e se sentir bem da forma que a gente quiser. E das pessoas não precisarem necessariamente rotular a gente de algo, porque a gente usou roupa tal, usou maquiagem tal, usou cabelo tal. Até em relação à sexualidade mesmo, né? Porque dependendo do que usa, eu acho que até que com um artista há um pouco mais de flexibilidade. Mas se uma pessoa que não for artista quiser usar algum tipo de coisa um pouco mais diferente, a cobrança vai ser extremamente mais cruel. Você sente isso também? Muito. As pessoas ligam tudo muito a sexo no final, né? Na cabeça das pessoas tudo é isso, assim. Tudo é algo que importa com quem você se relaciona ou não. Tudo diz isso, tudo é direcionado pra isso. E o que eu tenho muito falado é liberdade e não ter que se rotular, não ter que estar dentro de alguma caixinha. A gente socialmente é muito criado assim, a gente tem que estar dentro de alguma caixinha, tem que se encaixotar em alguma coisa. Desde criança a gente aprende isso, desde que nasce. E eu tenho entendido na minha vida e com o meu ser e com a minha liberdade de que não, de que eu não quero ser assim. Respeito 100% quem quer, quem gosta de estar dentro de uma caixinha, quem gosta de se rotular como algo. Também acho que cada um tem que ter liberdade pra ser como quer. Mas a gente tem que ter liberdade também de não ser assim, de poder mudar de ideia, de ser metamorfose ambulante mesmo. Eu tenho falado muito sobre isso, escutado muito o Raul e pensado muito nisso. E sim, de ter o direito de mudar. Eu tenho 22 anos, pode ser que daqui a 10 anos eu olhe pra trás e falo nossa, que maluquice que eu tava falando lá com o Batman, tá ligado? E acho que a gente tem que ter esse direito. E é gostoso poder mudar de ideia, poder ser hipócrita às vezes. O ser humano é assim, a gente é errôneo, a gente vive errando e vai viver até o fim da vida errando. E mudando e se transformando e florescendo e eu tô muito nesse momento. Eu acho que poder mudar de ideia é maravilhoso. Eu já contei uma vez aqui, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu 10 anos não mudei nada, eu sou exatamente o que eu era. Eu sempre fico com pena, porque eu falo assim, puxa, perdeu muitas oportunidades. Eu não consigo. De se aprender coisas novas, porque a gente, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente se transforma, né? Tenho certeza que hoje, com o seu papel na novela, você já não é mais a mesma vitória que você era quando você começou a gravar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu descobri várias coisas parecidas com a Nayara. A minha insegurança, por exemplo, né? Como o que eu queria me propagar, que eu sou. E eu acho que é lindo isso que o Vitão falou. Tô totalmente emocionada, porque é isso a gente reconhecer que a gente é uma caixinha de Pandora como humanos. A gente não é uma coisa só. Se você quiser ser mauzinho, você vai lá e vai ser mauzinho. Você vai ser bonzinho, você vai lá e vai ser bonzinho. Todas as características a gente tem. A gente é humano, sabe? Então, é muito interessante, sabe? No que você se inspira, nessa metamorfose ambulante. Porque eu acho que é isso mesmo.